Você tem feito a limpeza do seu veículo de forma correta? Tem levado em lugar correto? Às vezes você já deve ter deparado o seguinte, você deve ter levado em algum lugar e ter feito algo que você não gostou. E para tirar algumas dúvidas relacionadas à limpeza do seu veículo... Claudino, muita gente lava o veículo de forma não correta. Sim. E eu quero que você explique... Vamos ali, Pedro? Vamos ali que eu quero que você explique para a nossa equipe como é feita a limpeza, você mesmo, como é que faz a limpeza de um veículo aqui na sua empresa. Por exemplo, esse carro aqui. Agora ele está no processo de acabamento. Sim. O carro primeiro, qual é o primeiro processo que ele passa aqui? O primeiro processo é quando o veículo chegando aqui na Prime, a gente leva ele, direciona ele para o local de lavar. Onde a gente usa a ducha, usa os produtos que nós utilizamos na pintura, que é shampoo, que é um produto específico para pintura, que é onde a gente faz o processo da lavada, da pintura. E depois, posteriormente, da lavada, da pintura, caixa de roda, a roda, a gente traz para o local de acabamento. Aí é onde você vai fazer o acabamento de aplicar a cera, fazer a remoção da suciidade dos cantos de porta, do painel, de toda a parte interior. Aí a gente já está falando de higienização. Higienização da parte interior do carro, que são os forros de portas, os cantos de porta, todas as partes interior do veículo. Agora eu quero te travar aqui um pouquinho e te fazer uma pergunta. A pergunta que todos queriam fazer, eu vou representar o povo aqui. Vamos lá? Vamos ali, eu vou fazer uma pergunta para ele. Fidelis, vem. Claudinho, os produtos, Todos os produtos que são aplicados, é claro que eles são alcalinos, são produtos alcalinos. Então, se você tem um produto que é realmente industrial, que é onde a indústria já desenvolve especificamente para aplicar, não, ele já é um produto específico. Agora, quando é um produto que é fabricado, às vezes, em local que não tem garantia inapropriada, que não tem a garantia da indústria, certamente vai agredir a pintura, principalmente aqueles carros que já são mais antigos, que a pintura está danificada, onde já está em contato com a parte ferrosa do veículo. Ali, esse processo vai ser acelerado, um processo de oxidação, que é a chamada ferrugem. Então, nesse processo, realmente é acelerado, quando não se usa esse produto adequado. É claro que todos os produtos são alcalinos. São fortes. São fortes, mas... Tem que usar na medida. Tem que ter o produto certo, né? Comprado realmente na indústria, onde eles fabricam corretamente. Então, é um produto que eles têm a garantia, para mim aqui, porque eles... É fabricado propriamente para essa finalidade. Agora, o que chama a atenção também, que eu recebi uma pergunta dessa do telespectador, e eu vim aqui e vou repasseá-la para você. Sim. Ele diz que lava o carro todo fim de semana no Lava Jato. Sim. Esse produto químico, se o carro dele for lavado todo fim de semana, vai deteriorar a pintura do carro com o tempo? Não. Não porque... Como você disse, né? Como eu falei, o produto é um produto específico para essa finalidade. É claro que a gente sabe que o produto, quando realmente é um produto que não é próprio, ele vai danificar, sim. Mas aqui eu garanto que não, porque eu tenho todo o produto, com os laudos técnicos, da indústria. Então, eu aplico com propriedade, com segurança, em todos os veículos que chegam para ser lavados. Inclusive, vamos voltar agora... Vamos voltar, Fidelão? Você quer voltar? Como é que é? A parte técnica. O pretinho também danifica ou não danifica o pneu? Também não. Alguns falam que resseca. Também não. O pretinho aqui, no caso também, é um produto específico da indústria. Esse produto não é um produto feito caseiro. É um produto que realmente aplica. Então, ele não danifica. É até bom você falar, eu não corrigi, mas agregar. Vamos chegar para cá um pouquinho, porque o cinegrafista está falando que está dando contra o sol. Não estou vendo sol aqui, viu, Cláudio? Mas tudo que vem para você, tem que ter uma garantia. O produto chega para você, tem que ter uma garantia. Tem que ter um laudo técnico para que você realmente, trabalhando em cima desses produtos que a gente conhece, sabe da garantia, da procedência, a gente realmente trabalha com segurança. Então, é por isso que eu digo. É importante as pessoas levarem os seus carros, os seus veículos, em locais que você conhece, que você realmente sabe que é um lugar de produtos que tem a procedência. Você garante o seu serviço? Eu garanto o seu serviço. Então, fala o endereço aqui. É na Avenida Independência, Jardim Monte Cristo, fica na quadra 10, lote 11 e 9. Música 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 Legenda Adriana Zanotto